Manda um gol do Goiás pra mim aqui em São José do Xingu, Mato Grosso, manda sim, olha a bola no Vitor Roque, dominou, ajeitou, limpou pra bater, bateu na gaveta, é golaço! GOOOOOOOL do Atlético Paranaense! Aos 39 minutos, aos 39 minutos, este primeiro, o segundo, o Alisson ganhou, fuzilou! Aos 39 minutos, ao Alisson! Aos 39 minutos, ao Alisson!